O mundo parece não gostar muito de lembrar da época do Wii, em que a gente tinha que controlar nossos joguinhos com sensores de movimento. Mas agora eu tô muito feliz em saber que eu não sou a única pessoa no mundo, cara. Tem alguém na Nintendo que ainda lembra com carinho, com nostalgia, dessa época, que gostava de pegar o controlinho na mão e ficar balançando de um lado pro outro, porque o WarioWare Move It é basicamente uma viagem no tempo pra 2006. Ele é um pedacinho do Wii que foi removido ali por uma máquina do tempo, sei lá, e trazido pros dias atuais como um lançamento de Nintendo Switch. É uma delícia, uma sequência direta pra WarioWare Smooth Moves, que tem me divertido muito nos últimos dias. Pra quem não conhece o WarioWare, e inclusive deve estar um pouquinho assustado com as coisas que estão rolando aqui atrás de mim na tela, WarioWare é uma franquia que nasceu 20 anos atrás, em 2003, no Game Boy Advance, na qual você controla Wario e seus amigos em uma rápida sucessão de microgames. Não são minigames, é microgames, é menor que mini. São minigames de basicamente 3, 6 segundos, alguma coisa assim, em que você tem que desempenhar uma tarefa muito rápida. Normalmente é uma coisa muito simples, que você resolve com um, no máximo dois apertos de botão ali, e você já parte pro próximo. Como eles são tão rápidos, eles também costumam ser extremamente esquisitos, porque eles querem ser memoráveis pro jogador, eles querem que você lembre daquela experiência de um segundo e meio que você teve cumprindo aquela tarefa. Então, por exemplo, às vezes você tem que tentar conquistar a gatinha inclinando a sua cabeça pra acompanhar o olhar dela. Enfim, coisa besta nesse nível aí. É muito comum você terminar um microgame pela primeira vez no WarioWare gargalhando, porque ou a ideia é extremamente estúpida, ou então a apresentação gráfica do negócio é muito engraçada. Eles sempre tem algum detalhezinho besta ali, que vai tirar um sorriso da sua cara, porque é tão rápido. É como se você estivesse lá de boa e viesse um negócio e batesse na sua cabeça. Não tem como você não reagir a tamanha estupidez ou esquisitice. Tipo, olha a expressão facial dos bonecos nesse minigame. Não tem nenhuma lógica, coesão gráfica, visual, nada. É simplesmente, vamos ser... A carinha que eles fazem quando eles desviam do negócio. É simplesmente besta de um jeito divertido. E aí, além dos microgames, você tem batalhas contra chefes, que são, aí sim, minigames, é um pouquinho maior. Como esse, por exemplo, que tá ao fundo aí, em que você come uma maçã envenenada. E, basicamente, você tem que mexer o seu corpinho pra fazer com que a maçã envenenada saia rápido do seu intestino. Antes de você ser envenenada. Então, você tá basicamente fazendo... É basicamente um minigame de fazer uma princesa fazer cocô. É... Não tem muito como dourar a pílula aí, não, cara. E isso é muito divertido, cara. Desde o primeiro jogo, passando por todos esses 20 anos aí, é uma série que sempre se reinventa com gimmicks diferentes. Às vezes você tem que usar a câmera do 3DS, às vezes você tem que usar o sensor de movimento do 3DS, às vezes é simplesmente macetar botão mesmo. Isso varia muito de jogo pra jogo. Mas a essência de WarioWare sempre se manteve essa coisa de irreverente, divertida e maluca em um ritmo muito veloz. É um jogo que conquista você de uma maneira muito rápida e também vai embora muito rápido, né? Mas enquanto você tá lá, é uma experiência muito divertida de maneira intensa. É curto, mas intenso. E como eu sinalizei no começo desse vídeo, cara, esse novo é completamente focado em sensores de movimento. No Japão, inclusive, ele é WarioWare Smooth Moves 2, que é a sequência do jogo de Wii da série, em que basicamente você tudo fazia com o movimento do controle. Você não tinha muito que apertar botão nesse. Esse aqui ainda tem alguns minigames que você tem que apertar um outro botão. Mas a maior parte das atividades que você vai fazer se resumem a movimentos com seus bracinhos ali segurando os Joy-Cons. Antes de começar cada microgame, aparece uma pose específica, como o Knight, que acabou de aparecer aí atrás. Você tem que, no caso do Knight, colocar um Joy-Con em cima do outro. E aí o movimento vai partir a partir disso. Ou você tem que esticar os braços pra cima, ou você tem que fingir que é uma galinha, ou você tem que fazer a pose fashionista, que é como se você estivesse fazendo um charminho no Instagram ali e tudo mais. Então, o jogo coloca uma pose base pra cada microgame. Rapidinho você tem que colocar os seus braços ali na pose certa. E aí na sequência você vai ter que desempenhar uma ação bizarra, que você nunca vai saber o que é. Por exemplo, torcer um pano pra tirar a água dele, né? E esse aí ele tem algumas coisas meio ousadas, como, por exemplo, colocar os Joy-Cons parados na mesa, como um estado neutro deles ali. E aí a partir disso você interfere com o microgame. Tem um exemplo que é um dos meus favoritos, que acho que vai passar na tela agora, em que você tem que colocar os dois Joy-Cons na mesa e aí você mexe neles pro lado como se fossem essas duas... não alavancas, né? Esses dois dials, esses dois discos, pra fazer com que a frequência fique certinha comparado com o que tá na tela. Então, você nunca sabe direito o que você vai ter que fazer nos microgames. Esse aí é outro, você tem que deixar os Joy-Cons em cima da mesa, e aí quando chega o momento de você virar a carne pra ela dourar do outro lado, você tem que, literalmente, pegar o controlinho, virar ele assim, e aí ele vai virar a carne na mesa. E aí quando a carne tá pronta, você tem que, que nem eu vou fazer agora atrás aqui, você tem que pegar o Joy-Con e colocar ele de novo como se você estivesse servindo a carne num prato. Também tem uns minigames em que você tem que... e isso aqui é importante, você tem que usar isso aqui, tem que usar o Strap, porque tem minigame em que você tem que, literalmente, soltar o Joy-Con. Então ele é um jogo criativo não só nos visuais e na proposta dos minigames, mas também na maneira como você interage com esses minigames. Eu sei que não é todo mundo que gosta de jogo de controle de movimento, ou por não achar preciso o suficiente, ainda que os controles desse jogo sejam bem precisos, são bem melhores do que do Oreo Air de Wii, por exemplo. Obviamente, né? 15 anos de diferença no tempo aí. E você tem também que ter aquela tolerância a parecer um idiota. Porque se tiver alguém na sala com você, vendo você jogar esse jogo, você vai parecer um profundo bobão, cara. Você vai ter que fazer umas coisas completamente ridículas a todo momento ali, tipo, eu sempre fico mencionando isso, fingir que você é uma galinha, que tá picando o chão atrás de comer minhoca, sabe? Você tem que meio que abrir mão do senso do ridículo. E é aí que entra o foco do jogo. Porque diferente de alguns Wario Wares antigos, que tinham foco no single player, esse aqui é um party game. É um Mario Party da vida. Ele tem... A maioria dos modos do Wario Air Movie são focados em 2 a 4 jogadores. Tem coisa competitiva, tem coisa cooperativa, até mesmo a campanha pode ser jogada entre dois jogadores. E aí, quando você perde um micro game, o outro jogador pode assumir o seu lugar ali. Mas o foco são as atividades multiplayer. Tem um modo de tabuleiro, tipo o Mario Party, mesmo em que você cumpre os minigames e quem ganha avança no tabuleiro. Tem um modo em que você tem que se mexer em direção a um inimigo e cumprir os micro games. Só que só quando a medusa não tá olhando pra você. Então quando a medusa tá olhando pra você, você tem que tá parado. Você tem que ficar quieto no seu canto ali, senão você fica paralisado por um tempo. E por aí vai, cara. Tem muita coisa. Tem um que você faz o gesto e aí os outros jogadores têm que imitar. tem micro game de dança e tudo mais. Tudo isso sempre com opção e foco no multiplayer. E isso pode ser um problema pra algumas pessoas, porque não é todo mundo que vai ter sempre amigo pra jogar junto ali. Mas torna o Wario Era um jogo que se destaca na franquia. Porque ele, de verdade, ele é tão legal quanto o Mario Party pra você jogar, principalmente se vocês estiverem sob o efeito de alguma coisa, né? E aí, por exemplo, o micro game que você tem que puxar cabelo do nariz do maluco e descobrir qual dos cabelos é maior entre a turma, ele se torna mais envolvente, mais engraçado e mais proveitoso, né? Então é um joguinho que eu colocaria ali lado a lado com o Mario Party como uma oferta perfeita pra você jogar em festinha com seus amigos. Aquele fim de festa, né? A galera já tá cansada, já ouviu música e tudo mais. Bota um negocinho na TV ali, a galera vai se divertir por umas horas ali e jogar junto. De ressalvas pro jogo, eu tenho que não dá pra você ficar fazendo o mesmo micro game várias vezes em sequência pra pegar uma pontuação mais alta, que era uma coisa divertida em alguns dos outros jogos da série. Infelizmente aqui não tem essa busca por pontuação mais alta em micro games individuais, o que é uma pena. E ele é um jogo que basicamente não funciona no Switch Lite, porque não só você precisa usar os Joy-Cons, né? Que o Switch Lite não tem Joy-Cons, tem que comprar separado, mas também você precisa estar com ele no modo TV pra que as atividades multiplayer comecem. Então as opções multiplayer nem funcionam se você não tá com o Switch acoplado a uma dock e colocado na TV. Mas tirando isso, é um jogo que me divertiu bastante, ainda tá me divertindo. Eu tenho jogado com a Sarah e tem sido muito divertido relembrar esses momentos mais inocentes da indústria dos games da época do começo do Wii quando a gente ainda tava entendendo o que que era esse negócio. de sensor de movimento, né? Vale um destaque final aqui para uma coisa que eu não posso mostrar pra vocês, infelizmente, que são os micro games inspirados por jogos retrô da Nintendo, do 9V. Sempre tem isso em WarioWare, tem nesse jogo também. E, cara, é uma delicinha. Cara, tem uns jogos ali que eu realmente não estava esperando serem homenageados. Fiquem de olho quando o jogo sair, porque vocês vão ver que tem coisa muito legal ali no meio. Vale a atenção. Mas é isso, cara. Essas são as minhas impressões de WarioWare Movied, que é um jogo legal, não é pra você jogar sozinho, é pra jogar com os amigos, então isso já limita um pouquinho o escopo dele. Mas se você tiver a oportunidade de jogar em turma, eu tenho certeza que você vai se divertir com ele. O jogo não tá em português e ele vai estar disponível no Switch a partir do dia 3 de novembro. Ele custa um pouquinho menos, se eu não me engano, nos Estados Unidos ele é 50 dólares. Então, né, escopo limitado, preço limitado também. Enfim, é isso. Muito obrigado por acompanhar mais um vídeo no TVPH que a gente tá de volta muito em breve. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.